Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Holanda, boa noite, Adalberto, a vocês de casa. Direto da redação, vamos com informações da polícia. Vamos começar falando aqui de um indivíduo que era procurado pela justiça do Mato Grosso do Sul e foi capturado aqui em Matão. Ele tinha condenação, cinco anos e dez meses, por tráfico interestadual de drogas. Ele não resistiu à prisão. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima. Olha como é importante a denúncia anônima. Ligaram 190. Ó, tem três suspeitos aqui na Via do Trabalhador, né, Vila Jandira ali. Suspeitos, cara. A polícia foi lá verificar. Quando chegou tinha dois lá e três bicicletas. Na abordagem com eles nada foi encontrado, no entanto, tinha esse foragido da polícia aí que estava sendo procurado e foi levado para a cadeia da cidade de Santa Ernestina. Nós vamos mostrar agora imagens de um ladrão de moto. Observem aí. O ladrão vem tranquilamente aí, caminhando, né, tranquilo. Dá para reconhecer. Se você reconheceu ele, vamos ligar, hein. 181 Polícia Civil, 190 Polícia Militar. Logo depois ele já aparece passando com a moto aí. Ele furtou uma moto CG, 150 Fã, na cor preta, ano 2011. Placa EKF 9619, placa do município aqui de Matão. Estava em frente à casa do proprietário quando foi furtado. Haja moto para ser furtada desse jeito, hein. Quase todo dia tem moto furtada aqui em Matão. Mas, um belo trabalho da Polícia Militar. Aliás, trabalharam nesta ocorrência da Polícia Militar, o Cabo Negre e o Soldado Nascimento. Eles acabaram aí. Nós não temos os finalmentes da ocorrência porque ela estava em andamento ainda. Quando fechamos essa matéria, está em andamento ainda. Mas, várias peças de motos foram recuperadas pela polícia e uma moto, uma CG Honda. Não se sabe, está sem placa, não deu para perceber se é ou não essa moto que foi furtada no bairro Imperador. Mas a polícia recuperou aí a moto, recuperou peças, placas de moto, capacetes utilizados pelo ladrão. Esse capacete branco aí, parece o mesmo que o ladrão utilizou ali no Imperador, não parece não? Nós não temos informações se alguém foi preso nesta ocorrência. Amanhã pela manhã, no Jornal das Saudades FM, estaremos dando todos os detalhes desse belo trabalho realizado pela Polícia Militar aqui em Matão. Amanhã voltamos aí a falar desta ocorrência aí, tá bom? Por enquanto é só. Direto da redação volta amanhã no Jornal da TV. Me abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau.